Nos domínios de economia e infraestrutura, a União Europeia desperdiça mais de um milhão à organização de rede FETO para implementar o projeto Hackbit FETO. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais assinou esta segunda-feira o acordo de cooperação com a rede FETO para apoiar na implementação do projeto Hackbit FETO. O projeto destina-se às escolas de campo e mudanças climáticas para agricultores nos municípios de Ainaro, Balcal, Bobonaro e Dili. O programa é financiado pela União Europeia no valor de mais de um milhão de dólares americanos. A agência tem a cooperação com a rede FETO para apoiar os grupos de mulheres. A diretora executiva da rede FETO, aí disposta, avale que as atividades decorrem com sucesso em quatro municípios. O programa Hackbit FETO visa reforçar a capacidade dos grupos de mulheres na agricultura e aumentar a quantidade e qualidade da produção local. O programa Hackbit FETO, aí disposta, avale que as atividades decorrem com a rede FETO. www.CCD.COM CHECFA分 okay com a rede FETO. O programa Walcarги FETO. Tur vacuum de carvagan com a rede FETO. Talvez gravitacional apenas instances decha' da rede FETO para apoiar os grupos de mulheres nagia da rede FETO. Curva daqui foi uma coisa para depois de São Tomás Reis modèle FETO. A Thoa Pereira é que o exemplo a rede FELMA.